A barbearia Luz Forasteiros está situada há mais de 7 anos na cidade de Montenegro. Procuramos sempre passar para nossos clientes um corte de muita qualidade, rápido com técnicas únicas. Estamos sempre nos aperfeiçoando e inovando tanto no atendimento como no espaço. Convidamos todos para visitar nossa barbearia e prestigiarem uma experiência única, cortes diferenciados e excelência no atendimento. Venha para a barbearia Luz Forasteiros.